Não é sem perdão, o animão sem perdão é touro da companhia Califórnia O mundo todo para pra vez é Alexandre É festa linda, é o marnetão, é recorde de público Vai apertando a corda americana com muita força Alexandre, 11 de 89 pontos Sem parar desse touro, é o primeiro homem a vencer dois touros E ser o líder da competição É o vice campeão da liga nacional, ele vinha remando pra fazer 90 pontos Mas esses animais são muito poderosos, tá vendo o braço dele ali, flexionado na coxa É um puxou, é dois puxou E agora que ele puxa tudo, porque ele sai da corda É muita pressão no polegar e no dedão, não tem bem Plantão do Marconte Esmaia A boiada 2M é o campeão de Londrina comigo lá O portão da Doji não deixa descer A boiada 2M do Marconte Esmaia O portão da Doji não abrindo, decolando, ó que boizão explodindo A boiada do Marconte Esmaia Olha só Será que vai dar o tempo, Isdar Ribeiro? Hoje ele tirou 91 E hoje o vice-líder da Senar Estava fazendo outra nota 90 Olha como é que ele puxa E nesse momento aqui Ele vai buscar o pulo Ele escapa E nesse momento aí a mão sai da corda Ele desce Pelo câncer com a pulga, acho que só vem a nota do touro Olha a nota do touro, 45 e 50 A primeira do Barretão pra noite de sexta-feira Dia 25 de agosto é aniversário de Barretos Barretos comemorando 169 anos Barretos comemorando 169 anos Barretos comemorando 169 anos Barretos comemorando 169 anos Vai nele, vai nele Joga o braço, joga tudo Cadê a barra do povo, o americano O Johnny Barretos gostou Que montada que ele fez Olha o tamanho desse pif Olha o tamanho desse contra-filé E olha como ele vai forçando o gringo ir pra cabeça dele Porque ele é muito forte Ele vai levando O paraquedas já fala Vai sobrar pra mim E ele vai encosta no touro Que montada, que vontade Aguardando os números Barretos, Intervenção Comerando Power, Levite, Unimed E a nota É chegada a nota 89,25 89,5 Leopim campeão em Caeté, Minas Gerais Luiz Américo Silva, Luiz Timóteo Caixala, Toro da BR Bananinha, Portanto da Rã Vai lançar a moeda É a última do burro do câmara Vamos terminar em cima da pinta Com o montadão A ponta na torna autorizou Caixala da BR Bananinha Leva no alto Rodando Tá na mão Leva legal Aproveita Tá em cima da pinta Vai parar E a recompensa vem chegando Aguardando os números Daí ó 89,50 A boiada é o plantel Do Marcon de Esmaia Um tropeiro respeitado No rodeio brasileiro Um tropeiro que sai E volta E volta Com tudo O portão Galera Betton O Tequissano A boiada No Marcon de Esmaia Vem ciúme Do Novo Espírito A pinta do bloco É abrindo Decolando A boiada A boiada É o Tequissano É do Marcon de Esmaia Cadê as palmas Meu Marcon de Esmaia Que pintura que esse boiadeiro fez no Tequissano É um touro difícil de passar por ele Mas ele é perfeito Você tá vendo como é que o touro entra na esquerda e ele junta Agarrado mesmo Encaixando em quadril Empurrando o quadril Debaixo daquela lumba amarela E chutando a paleta no joelho Que pintura que ele fez Aguardando os números Descer em cima das Durango Descer em cima das botas O que é que é nota Vamos ver os números Festa do Peão de Barretos 2 1023 89,75 Pianta a boiada do Marcon de Esmaia É toro pula dois No Ribeiro É 87,50 Eu tirou ontem Ainda ninguém venceu os dois toros Será que ele quer o gelo? Vamos torcer pra ele A lei Oliveira de Aparecida Duita do lado Mata o prazo do sul Abriu uma porteira Olha lá Do Lopicado Vai entrar rodando Está copado Mas vai espalhando o boy Olha o estilo desse menino Que coisa linda E a gente vai entrar O Alasair O Alasair O Alasair O Alasair Ribeiro O que é que é isso Irmão? Olha só O Barretão Fivrou Porque é o trem rodou E ele é o primeiro homem A vencer dois toros Olha que força que ele faz Está vendo bem Que ele desesperado Leva o corpo lá em cima Da perna esquerda E chuta a paleta do toro Então é uma força gigante ali E ele só vence com equilíbrio Que montada que ele fez O primeiro gol Daquilo com dois toros Assume a liberança Do rodeio em geral E hoje A nota dele vem chegando Aguardando os números 90,50 É com o Barretão Ele que é da patroa É um toro excelente É a chance do Carlos André Voltar na conversão Que ontem caiu Ele vem ajeitando É o Carlos André Oliveira de Pameria Esse goiano Ele já foi campeão em Tupã O botão é com o povo Energia só na praia E você A briga a bandeira Vai embora Menino aqui Boizão empulhador Jogando braço Acompanhando o boi Na tua mão Rodando É a boiada Do Técio Miranda A minha comadre A esposa do Técio É fã desse toro E esse fio de uma vaca Hoje virou do avesso E ele pulou Mas pulou com vontade Olha essa câmera de cima Como é que o torço do animal Mexe E ele tem que ficar No meio do fio do lombo Essa câmera é fantástica Para você ver O que ele passa ali em cima Eu estou mantendo o fio do lombo Para ficar esquerdo Para ficar alinhado E a nota vem chegando Aguardando os números 91 pontos O que ele passa ali em cima E 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 o que ele passa ali em cima